Gente, começamos um vlog que eu sou muito youtuber Mentira, a gente vai começar um vlog aqui, gente, porque eu vou fazer 36 anos e eu não vou me mostrar Me empurro Mas tá tentando aqui, ó, o teclado porque ele não sabe, tá gravando ali, ó, não sabe ir ensinei o começo pra ele, só que não tá dando certo Eu esqueci Falou o povo pra galera aqui do canal da minha mãe, pode falar Fala oi, gente Então, tô aqui, ó, gritando Né, porque Ah, é assim, a energia da minha amiga Você vai ter a minha amiga, Indy? Eu tô aqui, sua amiga Só porque eu tô falando pra ela me ensinar a música Mentira, eu te ensinei o começo Indy, faz a música, ah, tá bom, ó Senta aqui, decora Aí ela acha que eu acompanho Tá bom? Agora você pausa Que agora chega, né, você corta Vou me mostrar só um pouquinho aqui, ó Plena, que eu tô ridícula É só pra dar um oizinho, gente Vou fazer 16 anos amanhã E vou fazer um negocinho hoje Porque amanhã eu vou trabalhar amanhã E é isso, galera Vou mostrar ali minha mãe Tô fazendo uns negócios em casa Aqui Tchau, minha mãe Masterchecks E aí, gente Bora fazer um cachorro quente Um hot dog do Félix Hot dog Hot dog Batatas Batatas Cadê as batatas? Cadê as batatas? Só tem uns Batata tá aqui com o rio Não, não Ó, ó O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Nada, ó Calma E agora? Que gente Tão fofinho Eu achei Eu fiz essa decoração aqui Com Abacaxi Montar as luzinhas de novo Tudo de um oizão Arco-íris Uma estrelinha E aqui a minha bela Simplesinha Vou pôr no bolo Depois eu lavo, né, logicamente Um flamenguinho E a chicarinha da Bela e a Fera Que eu mando bem aqui Ficou muito bonitinho Porque tem que esconder Aqui a filha Bom Eu vou acender a luz Eu vou acender a gente Eu nem queria decoração Só que Como eu tenho esses abadiozinhos Ah Dá pra fazer uma coisa legal E eu fiz Minhas iluminárias Minhas próprias Na verdade é essa E essa da minha irmã Aquela e aquela e minha Muito bonitinha Porque eu amei Aí aqui Pôr a comida, né Porque O pessoal é a comida E é isso Ah, e olha, gente Que eu ganhei Agora Acabei de ganhar Do meu amigo Que tá aqui em casa Ajudando, né Com umas coisas Esse copo Dele Não sei da luz Ganhei Levo alegria Aonde for Amei De família Nossa E Fabrício Colocando mais coisa Aqui Bonitinho É A gente vai encontrando O que tem em casa Né E quando Calma aí Já tiro ela Porque Eu nem queria Bexiga Nem nada Porque acho muito Criança, né Acho muito criança Mas aí, ó Como bonitinho que ficou Tipo, não vai ficar Com a luz apagada Logicamente Só que ficou muito bonitinho Né, Fabrício? Fala Se ficou bonitinho Eu que fiz Ai, por favor, né Problemático É isso, gente A gente já volta daqui a pouco A gente vai fazer a comida aqui Ó Comida Ai, ai, ai Cercicha Esse ficou bom, Bê Ai, tá quente Esse tá bom Tá pimentado? Tá gostoso? Dá pra sentir um pouquinho Mas tá bom Deixa eu ver Tá Aqui é mais barato 10 reais No ator do Pets Cabelo Salon Line Ah, de fato Você usa? Não, gente Esse cabelo cacheado aí É sempre É Salon Line Viu o que define Eu tento definir Meu cabelo com Salon Line Mas depois que eu fiz Progressiva Nunca mais Só mesmo assim Lavar mesmo, né E hidratar Muito Pra quem não conhece Ingrid Carter 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 Ela por si mesma Mudou o nome dela Porque Porque ela não aguentou Ela não aguentou Sobre o nome dela Ah, não Quem quer ter Ingrid Silva do Santos Não faz canso do mesmo Não, não tá Mas você vai mudar Pra Ingrid Carter? Não Vai mudar pra Ingrid Carter Rocha da Paz Que já é mais sensato, né Gente, Ingrid Rocha Carter da Paz É Rapaz Vai, Fabrício Grava aí, Fabrício Gente A festa só tem Um teclado O Tylon É, cadê a comida? O B Que é aniversariante Eu Youtuber E a menina Salon Line Gente Gente, eu vou falar pra você O cabelo desse Você tem que aproveitar Gente, olha aqui Dá uma olhada Não, vem Vai mostrar esse cabelo Vira de costas Olha esse cabelo Olha aqui Enorme Agora ele é assim Babei Só que eu fiz a cagada De cortar Era maior? Nossa, imagina Isso aí se alisar É Depois as pontas Ficam assim Fica na bunda Não, mas é só cortar A pontinha Fica lindo Vamos esperar o Edicard chegar Porque o Edicard levou O cartão de crédito Para o serviço E eu estou Esperando o pão Porque eu já fiz a salpicha E o purê Ai, né Tem que chamar aqui A mamãe tá aqui, ó Só com o man E pan Que a gente já comeu e tal E lindamente Por a Aline Rocha O cachorro que Vocês vêem, que a gente não gravou O brigadeiro e o beguadinho da minha avó Maravilhoso Gravando a cerveja pra te falar Que eu te amo muito Abrindo grau A gente sempre vai ser nós, você sabe muito bem Que você vai ter que me aguentar Até você morrer E se eu nunca te agradecer, eu te agradeço por tudo Que você já fez por mim Você sabe que eu te amo e muito Mais um aniversário do B Nossa amizade junta Eu sei que ultimamente a gente tá muito afastado Mas não é nem porque a gente tá brigado Nem nada, é porque tipo Eu tô morando em outro lugar, então Foi pra gente se afastar mesmo Mas sabe que eu te amo muito Você é um orgulho de pessoa Você é a única cabeça entre o nosso bonde Tipo, não pode parecer Mas eu amo isso Porque você é diferente Você não liga Porque os outros querem Você vai pela sua cabeça Você vai pelo que é certo E aí é obrigado por tudo Eu te amo muito Você é tudo pra mim Então, eu vim pra desejar Um feliz aniversário pra minha amiga Ingrid Que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que ela é Que Deus dá tudo de bom na vida dela Muitos e muitos anos de vida Que tudo que ela quiser na vida Ela possa conseguir alcançar E ela vai crescer muito nessa vida E que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa Acho que eu já falei isso E que ela vai pela mente dela Ela segue o consciente dela O que Deus manda ela fazer E ela é uma pessoa muito dedicada a Cristo Então, que ela continue com esse pensamento Nunca sair do caminho Nunca se esqueça de mim E eu queria dizer que eu amo muito, muito, muito você Muito, muito mesmo Independente de tudo De às vezes a gente ficar um pouco afastada Mas eu nunca vou me esquecer de você E vou sempre por você nas minhas orações Eu desejo tudo de bom Tudo de bom E que essa data se repite sempre, sempre, sempre Te amo Você foi o maior presente que Deus pôde me dar na minha vida Foi você e sua irmã O qual com bastante sofrimento Mas, porém, com o mais principal Muito amor Carinho Hoje eu te vejo uma moça De 16 anos Mas pra mim ainda é meu bebê Tanto você como sua irmã E agradecer sempre a Deus Por ter colocado você E sua irmã Um presente mais Valioso pra mim Aqui na Terra Minhas filhas A quais eu canto lá Feliz aniversário Parabéns pelos seus Lindos e belos 16 anos Que Deus te dê muito, 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 muito E os outros anos de vida Muita saúde Muita paz Muita alegria Realizações de todos os seus sonhos E o principal, filho Que Cristo Jamais saia do seu coração E da sua vida Te amo, amor Filha Nesse dia seu Né? Seus 16 anos Hoje já Uma moça Amadurecida Responsável Inteligente Praticamente dona de si própria Até às vezes Passa Muitas lições de vida pra mim E agradecer Por você Ser essa pessoa que você é Continue sempre Seja sempre assim, filha Seja sempre assim Porque Mães Mãe e pai A gente cria o filho dentro de casa A gente segura ele no colo Protege do mundo Protege das coisas ruins Orienta Disciplina, né? Corrige, mas A partir do momento Que eles saem da porta pra fora Muitas coisas Ruins acontecem E eu agradeço a Deus Por você ser essa filha Que tem discernimento Das coisas ruins E sabe desviar Dessas coisas ruins Que vem Pra cima da gente Nesse mundo E Falar que você é o orgulho Mesmo da mãe Você e sua irmã Isamara O orgulho da mãe Eu amo muito você E a sua irmã O melhor valor Que a gente tem É quando a gente tem um filho E pega ele no colo Quando você segura ele Você sente É um sentimento sobrenatural Pra mim Foi uma coisa Maravilhosa Que eu jamais vou esquecer Esse sentimento De todos os momentos Que nós passamos Nunca foi fácil Mas também Deus dá força E temos muitos momentos De alegria também E hoje Você está tendo mais um ano De vida Com muita saúde Muita inteligência Cada vez mais Prosperando Cada vez mais Tendo discernimento Da vida O que é certo O que é errado E eu falo pra você Que tem o capítulo Da bíblia Que eu li ontem Em provérbios Treze Se eu não me engano Capítulo treze Não me lembro Versículo Os sábios Vou ver aqui Como é que era Amor Os sábios Eles se desviam Do mal Dos maus caminhos Dos maus caminhos Eles desviam Dos maus caminhos Mas o tolo Ele sempre se dá Por seguro Ele depende Sempre da própria Tese dele Então filho Seja sábia Ser sábio É saber Ter discernimento Das coisas ruins E das coisas boas É saber Que existe Um homem Que veio aqui Por nós Que morreu na cruz E no Deus livre A brito De ter acesso Com o nosso pai Querido amado Deus E ele sim Que provém Todas as coisas Da gente Não é o mundo Não é a terra Não é seu pai E nem sua mãe É Deus Então peça sempre Para ele Em primeiro lugar Depois você Vem para a gente Pode pedir Que for Seu pai Sempre vai estar aqui Te amando sempre Parabéns Fez aniversário Em muitos e muitos Em muitos anos de vida Cheio de saúde Paz Prosperidade Inteligência Sabedoria Dinâmica De tudo Aprendizado Que você Que você realiza Que você realiza Seu sonho Não sei Por enquanto Você quer ser Neuro Uma médica Neuro Serigiã E Deus E a palavra Preocupar Estou de longe E ainda que entregasse Fola com a justiça Mas folga Com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor O amor nunca fala Mas a vida Profecias Serão Elada Quando eu era Menino Falava Como menino Sentia Como menino Descorria Como menino Mas logo Cheguei a ser Homem Acabei Com a Agora conheço Em parte Mas então Conhecerei Como também Sou conhecido Agora Pois permanece A fé A esperança E o amor Estes três Mas o maior Destes É o amor Amém Senhor meu Deus Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Pai Aqui colocamos E se prostramos Diante da sua presença Toda honra E toda glória Pai A todo momento Todo dia E todo distante É seu Senhor Ele quer muito comer bolo Ele quer muito comer bolo E esse bolo Deve estar com uma Atenção nisso Pai Como você fala Mas é esse É o bolo Qual que está mais gostoso O Eu acho que esse aqui O O Tailor É o É o bolo É o Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.